E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact no canal e família. Tem um novo código já disponível aqui pra poder você estar resgatando. O último código postado aqui no canal já expirou. E agora tem esse novo código aqui pra poder você estar resgatando aí na sua conta. Primeiramente galera, quero te convidar a você fazer parte do nosso Discord, onde tem muitos players, certo? Que você pode estar interagindo, tirando dúvida. Assim que sair um código novo, a gente está postando aqui, por exemplo, assim que sair o código novo, a gente já postou aqui no Discord pra galera estar resgatando. Então se você quiser ficar sempre bem informado sobre o game, participa do nosso Discord aí, você vai ser bem-vindo. Discord é o Boteco Game, o link está na descrição. Participa também do nosso grupo no Facebook, a gente também tem um grupo no Facebook. O link também está na descrição pra poder você estar participando e você ficar por dentro de tudo, mano. Tirar suas dúvidas, interagir e sempre que tiver novidade a gente vai estar postando aqui, certo? Estão aqui os códigos aqui pra poder você estar resgatando. Primeiramente você vai estar acessando o site que está na descrição. Você vai estar fazendo o seu login, certo? Eu já fiz aqui no caso. Assim que você fizer o seu login, você vai estar selecionando o seu servidor. No meu caso, o meu servidor é o América. Mas tem a Europa, tem a Ásia, certo? Eu estou no servidor América e acredito que você também. Automaticamente o apelido do seu personagem já vai estar selecionado aqui. Se não tiver, você clica aqui e seleciona. E aí você vai estar digitando o seu código aqui. O código que está na descrição do vídeo. Você vai estar colocando aqui e você vai em resgatar. Pra poder você resgatar esse código, você precisa estar no rank de Aventureiro 10. Entendeu? Tem que estar no rank de Aventureiro 10. Se você não estiver, provavelmente você não vai conseguir resgatar. Outra coisa muito importante aqui é que os players que jogam no PS4 não conseguirão resgatar esse código. Infelizmente, ainda não tem como você que joga no PS4 resgatar. Se alguém souber aí de alguma forma de como resgatar no PS4, deixa aqui nos comentários que eu posso até fazer um vídeo ajudando as pessoas aí que jogam no PS4 que muitas pessoas querem resgatar e não conseguem. Certo? Clica aqui em resgatar, galera. Resgatado com sucesso. E esses brindes aqui do código vai para a sua caixa de e-mail dentro do game. Então é só você acessar lá e conferir. Vamos lá. Pronto, galera. Você vai acessar o seu game aí. Você vai abrir aqui as informações do seu personagem. De tudo aqui. Você vai aqui, galera. No seu e-mail do game está aqui a sua recompensa lá do código, beleza? Olha aí. Já pode estar resgatando aqui 30 gemas e 5 material de experiência aqui de personagem, ok? Eu sei que é pouco, mas isso aqui ajuda demais aí, mano. Porque gemas é raro. Experiência de aventureiro é muito útil aqui. Principalmente 3 estrelas. E resgata aí. Assim que tiver um novo código aqui, eu estarei trazendo no canal. Por isso que é muito importante que você se inscreva aqui. Ative o sininho. Ative as notificações. E participe do nosso grupo no Facebook e no Discord. Beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.